Depois de se reunir com líderes da base aliada ao governo, o vice-presidente Michel Temer e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, admitiram a impossibilidade de realizar um plebiscito sobre reforma política a tempo das novas regras valerem para as eleições do ano que vem. Mas ao fim do dia, os dois tiveram que voltar atrás e reafirmar a determinação do governo em aprovar o projeto ainda este ano. O repórter especial Gerson Camarotti acompanhou esse dia de idas e vindas nas declarações oficiais. Em Salvador, no lançamento do plano safra para o semiárido, a presidente Dilma defendeu a competência do povo para responder questões sobre reforma política. Eu acredito muito na inteligência, na sagacidade, na esperteza do povo brasileiro. Mas em Brasília, pela manhã, a ideia de Dilma de fazer um plebiscito já em setembro tinha sido enterrada no Palácio do Jaburu, residência do vice-presidente. Líderes aliados deixaram claro que não há apoio para a consulta popular este ano. Diante da resistência, a ideia de plebiscito foi mantida, mas para o ano que vem, junto com as eleições. Prevaleceu um amplo entendimento, eu acho que a base está de parada aí em cima. Mas Dilma queria para este ano, né Guimarães? Bom, isso, a data é secundária. Deu certo aí? Conseguiu uma saída honrosa para a Dilma ou não? Não, não tem saída honrosa, é uma consulta pessoal. Logo depois, o vice Michel Temer e o ministro da Justiça deixaram o Jaburu no lento cortejo. Temer foi enfático ao jogar a toalha. Não há mais condições de fazer qualquer consulta antes de outubro. E não havendo condições temporais para fazer essa consulta, qualquer reforma que venha só se aplicará para as próximas eleições e não para esta. Ao Jornal das Dez, os dois negaram a derrota política da presidente. O senhor não acha que a presidente Dilma fica derrotada quando ela propõe que fosse esse ano? Ela, na verdade, sai vencedora. O plebiscito foi aceito pela base governista? Eu não vejo onde há derrota. Em Salvador, a notícia de que o governo sofreu a segunda derrota política em apenas duas semanas, contrariou a presidente Dilma. Do Planalto, veio a ordem para mudança de discurso. O que o governo tem dito e reitera é que a nosso ver, o ideal é que a reforma política seja feita de maneira a que possa valer para as eleições de 2014. Em nota, o vice-presidente Michel Temer também afirmou que o governo mantém a posição de que o ideal é realizar o plebiscito a tempo de alterar as regras eleitorais para o ano que vem. Sobre a declaração dada depois da reunião no Palácio do Jaburu, Temer afirmou que ela retrata a opinião dos líderes da base governista. Vamos falar com Gerson Camarote. Como você antecipou aqui no Jornal das Dez, Camarote, a reunião na residência do vice-presidente foi para achar uma saída honrosa para a proposta de plebiscito. Todos saíram do encontro negando que a presidente Dilma tenha ficado derrotada, né? Nos bastidores, qual é a avaliação política que está sendo feita? Olha, nos bastidores, viu Mariana, hoje foi um péssimo dia para o Palácio do Planalto. Primeiro, já vamos começar pelo fim. Há sim, lógico, uma derrota política da presidente Dilma Rousseff. Isso porque ela não conseguiu liderar com o presidente da República, presidente do Executivo, não conseguiu liderar a sua base. Ou seja, colocar a sua base em sintonia com o seu desejo, que era tentar fazer essa reforma política já. Ela poderia ter mobilizado ou ter conversado antes. Agora, fica claro que a vontade da presidente Dilma Rousseff não foi respeitada pela sua base aliada. A gente está vendo agora essas imagens aí, lembram, inclusive, uma espécie de cortejo fúnebre ali, todo mundo saindo do Palácio do Jaburu. E lógico que era uma tentativa de fazer uma saída honrosa, já que a base dentro do Palácio do Jaburu deixou muito clara para os ministros presentes, até mesmo, para o vice-presidente da República, que não teria apoio à posição da presidente Dilma Rousseff, de um plebiscito, já no mês de setembro. Agora, o que a gente viu é que, à tarde, quando a presidente Dilma Rousseff soube ali da repercussão dessa saída honrosa do Palácio Jaburu, essa solução do Palácio Jaburu, ela ficou contrariada, principalmente porque ela não quis passar a imagem de que cedeu numa coisa que tem uma sintonia com a população. Ou seja, ela quer ficar, deixar muito claro que não vai abrir mão, e que, se quiser, o Congresso Nacional é que derrote essa proposta, mas que ela está em sintonia com o que pensa essa onda de protestos aí que se alastrou pelo país. Obrigada, Camarote. Agora, Merval Pereira, hoje pode ser considerado o segundo recuo do governo, em duas semanas, sobre esse assunto de reforma política? É, claro que é um recuo. O problema é o seguinte, Mariana, o marqueteiro oficial, João Santana, imagina a presidente Dilma como uma soberana, uma rainha, ocupando o lugar no imaginário popular da rainha. E ela parece que se convenceu que é soberana, realmente. Então, o desejo dela de fazer o prebicito, ela quer que seja respeitado. Agora, ela não combinou com os aliados, ela não combinou com os seus, com os políticos que estão no governo dela. Ela simplesmente determinou, surpreendeu a todos com essa decisão. E agora está recebendo a resposta. Não é possível você liderar uma base desse tamanho, querendo impor as situações. Então, ela decidiu uma coisa que é uma jogada política para botar o Congresso como o grande culpado de todos os males do país e sair dessa crise. E aí, os deputados e senadores não estão muito afim de assumir sozinha essa crise. Então, tinha que combinar com eles. Faltou comunicação ou faltou assessoria? Faltou comunicação entre a presidente e a sua base e entre os ministros e a presidente. Porque também o ministro da Justiça, o vice-presidente da República, saírem dizendo uma coisa que irrita a presidente, também está errado. Deviam ter procurado outra coisa. Agora, a presidente também ter anunciado a constituinte sem consultar o seu vice-presidente, que é um constitucionalista, também não podia acontecer. Então, desde o início está tudo errado. E por quê? Porque a presidente está querendo encontrar um bode expiatório para sair do foco das reclamações. E não adianta, porque ela é, principalmente, o governo dela é o foco das reclamações. Saúde, educação, transporte, isso é que o povo está na rua pedindo. E tem muita coisa que não se resolve com o plebiscito. Não precisa de plebiscito para resolver. Claro, e a eficiência da gestão também não é por plebiscito que se resolve. É por medidas concretas. Ela não consegue fazer, não consegue cortar custos, não consegue reduzir o seu ministério. 39 ministros. A foto das duas reuniões dela com o ministério é uma foto que evidencia o gigantismo do governo que ela tinha que atacar. Obrigada, Merval.